Olá, no Centro Público de Emprego de Santos, 2019 começa com esperança para quem está desempregado. E atenção, nesta quarta-feira serão abertas cerca de 70 vagas na área de cozinha. São vagas nas funções de nutricionista, técnico de nutrição, cozinheiro e auxiliar de cozinha. Então, se você tem interesse em uma dessas vagas, compareça nesta quarta-feira aqui no Centro Público, das oito às quatro e meia da tarde, trazendo RG, CPF, PIS e carteira de trabalho, além de comprovante de residência. Se você também tem interesse em se cadastrar aqui no Centro Público, basta comparecer aqui de segunda a sexta-feira, neste mesmo horário, trazendo também esses documentos. Boa sorte!